Agora a gente fala a respeito de câmaras de monitoramento. Três Lagoas terá 200 câmaras de monitoramento distribuídas em toda a cidade, viu gente? A partir já dos próximos meses, a aquisição dos equipamentos é uma das apostas da administração municipal para reduzir os índices de criminalidade e de vandalismo que tem acontecido com muita frequência na cidade. A Prefeitura está em processo de contratação de empresa para ampliar o sistema de monitoramento em Três Lagoas. Atualmente, a cidade conta com 36 câmaras instaladas em pontos estratégicos de Três Lagoas para contribuir com a segurança pública e ajudar na redução da criminalidade. Os equipamentos foram instalados em junho de 2015. O investimento foi de R$ 1,2 milhão por conta de convênio firmado entre o município e a Petrobras e faz parte das ações mitigadoras pela instalação da fábrica de fertilizantes na cidade. Entretanto, segundo o secretário de administração, as câmaras apresentam muitos defeitos, considerando-se ultrapassadas diante das novas tecnologias. Por esse motivo, a Prefeitura vai contratar uma empresa para a instalação de um sistema mais moderno. Algumas, inclusive, terão reconhecimento facial e conseguirão identificar também placas de veículos. Nós já estamos implantando um projeto, nós vamos fazer um projeto novo, estamos trabalhando nisso na construção do termo, que é a contratação de uma empresa para ampliação desse sistema de monitoramento que nós temos na cidade. Hoje nós temos um sistema que a gente trabalha em conjunto com a Polícia Militar, que são 36 câmaras, que vive dando problema porque foi um sistema construído no passado, o sistema já é um pouco ultrapassado, então agora nós estamos fazendo uma contratação nova, que é um sistema que deve ter cerca de 200 câmaras espalhadas em 3 de agosto, monitorando isso o tempo inteiro. Um dos motivos para o investimento neste setor deve ser a quantidade de atos de vandalismo registrados em bens públicos, como parquinhos, praças, prédios públicos, entre outros. O nosso vandalismo vai muito além, as nossas praças, os nossos parquinhos, esses também são depredados todos os dias, a gente não consegue acompanhar a manutenção, com a manutenção, porque a gente passa e quebra, e a gente passa amanhã, já está quebrado novamente. Por mês a prefeitura gasta em média 40 mil reais para a manutenção e repara nos locais danificados. Tabone diz que o custo é elevado para manter vigilantes em todos os locais. Um vigilante tem um custo muito alto, e para a gente manter vigia, nós vamos ter que fazer uma contratação. Se a gente for ver o tanto de praça que a gente tem, e para que eu atenda um posto de vigilância, às vezes eu preciso de quatro vigilantes. Então quatro vigilantes, em vez de, sei lá, 30 locais, eu vou colocar, eu preciso de mais 120 pessoas. Aí você pega 120 pessoas com salário, eu vou gastar quase meio milhão de reais só com segurança.